Sir! Yes, Sir! Showtime! Vamos amar aqui! Hi! Yes, Sir! Yes, Sir! Salve, salve, família! Tranquilidade! Sejam muito bem-vindos a mais um reactzinho, mais um vídeo aqui no canal. Eu vou pedindo que você amasse o seu like, porque hoje é dia! O react de hoje é deles, a primeira do ano de 2022. Se erra, quem não? A famosa Serra Canhão de Brony James, de Amari e de vários outros prospectos. Tudo bem, Serra Canhão não está assim em Stacked, que nem estavam nos anos passados, mas ainda assim, bons jogadores. E eles já reiniciaram a temporada, já começaram de novo os torneios. Esse jogo que a gente vai reagir foi em Missouri. E eles começaram o ano batendo de frente com Parkview High School. E lembrando, Serra Canhão começa o ano com 17 vitórias acumuladas e apenas uma derrota nessa temporada, que foi inclusive para Duncanville, que é um dos melhores times dos Estados Unidos também, beleza? Mas vamos que vamos! Let's get it pop! E vamos chamar essa intruzinha, galera! E vamos reagir ao primeiro jogo de Brony James, de Amari, de Sierra Canyon, em 2022. Yes, Sir! Let's go! Let's go! Let's go! Então simbora, meus rupers! Vamos que vamos! O molecão entrando... Brony está muito forte, mano! Todo react dele eu falo isso. Para baixo está subindo, viu? Está subindo, viu? Easy, mano! Ele está pulando, mano, off one, off two, botando com as duas, com uma... É, troca! Que vamos... Oh, dele! Ele botou para trás! Esse aí joga muito também, tá? Mas ele não entrou ainda esse ano, mano! O moleque é high-flyer! Tem o Amari, óbvio! Levanta para ele, filho! Reverse the hole! Tem o Pivôzão, que eu sempre esqueço o nome dele, hein? Que já está fechado com o UFC, né, galera? Esse moleque pula, mano! E tem o Romel Lloyd, né? Brownie! Cadê ele? Vamos ver se a gente identifica ele. Tem o Mike Price, que não jogou muito esse ano ainda. Tem bons jogadores, mano! Esse moleque do lado do Brownie aí, também eu acho que é freshman, um sophomore. Também é um dos melhores, assim, ranqueados, né? Vai subir, hein, galera? Let's go! Yes, Sersky! E esse molequinho titular, hein, mano? Molinha no Pivô aí, o time Porkville não é moleza não, tá? Só pelo night dos moleques, família. Camisa assim que é baixinho, amadou. Wide open! Boom! Yes, sir! Já começaram a vir nos trabalhos, hein, Brownie Chica. Cookies! Boa defesa, mano! Será que Serra vai inventar de perder esse jogo, mano? Esses torneios em que Serra joga, mano, tem bons times, família. Mas acho que não perde não, mano. Vamos ver. Vamos assistir o jogo. Seria na quadrilha de college de Missouri State. Mais uma dele. Boom! He check! Come on, man. Localiza 10. Começou a tacar tudo, tudo, tá? Até a mãe. É um ano! Tem, mas ele tomou um custão, galera. Foi falta de ataque, moleque. Pô, chutou um balde, mano. Chutou um balde. Vamos lá, Serra. Começou a jogar, mano. Amari. Boom! Duibol. Yes, sir! Vamos! Galera, esse jogo aqui vai ser bem... É bem low o Riet, tá? É quase que o jogo inteiro. Camisão todo tatuado. Give me that shit! Vamos, vamos, vamos! Arranca! Vieram os dois. A bola sobrou pro time preto ainda. Tem, ó. Jab, stab! Boom! Recebeu o jab. Se movimentou, a bruxa era. Caixa. Apagou, tomou. Vamos lá, galera. O jogo não vai ser moleza, não, mano. Não existe jogo fácil no high school aí. Ele tá titular também, o camisa 20. Foi só falar dele, mano. Esse aí também é novinho, tá? Esqueci o nome dele, mano. O que que rolou? Sozinho, moleque. Buckets. Também ele pressou o quadratório. Aperta. Vamos. Vamos. Cookies. What? Pediu time out? Pediu time out, mano. É a pressãozinha, mano. 3x6 ainda, hein. Pra Parkview. Pressãozinha de serra quebra, mano. Eles marcam uma zona com pressão, com dobra. Cara, mais um steel que sobra na mão dos caras. Tui bom. Zeyang. Olha, mano. Time de porra. Timezinho preto começou, mano. Metendo tudo. Mano, esse camisa 15 é muito bom, tá? Eu acho que ele é software, mano. Ou freshman. Ele é novinho, mano. Camisa 15. Grandaço também. Tem jeito, mano. Os mulheres querem todos vir pra Sierra, né, mano? É o Spotlight. É a vitrine do High School. É o One. Boa bola. Boa bola. Esse pivôzinho também vai render, tá? Vai pra USC, mano. University of South Carolina. Boa defesa. Esse moleque entrou em B1, mano, já é meio passo dado pra NBA, mano. Tá ligado? O caminho desses moleques... Caralho, mais uma de três? Ah, tá. O caminho desses moleques que são ranqueados assim, mano, já é praticamente ditado. Ele já tem noção se ele vai pra NBA ou não. Browning? Falnei? É, mano, o Sierra. Tem uma editação de balde, mas é dele. They are babies. Criançada. Camisãoz é muito grande, mano. E toma ele pressão, olha o nome. Vamos lá. Vamos, Browning. Feliz testi. Feliz testi. E o One. E o One, ref. Good lay, boy. Vamos. Queria puxar a dunkzinha, hein? Queria puxar a dunkzinha. Acho que Sierra voltou no jogo, hein? Dia dessa arena, hein, mano? É, 16 a 14. Finalzinho do first quarter. Vai bater um Browning. Guardou. Vamos lá. Mas é, mano, eu acho que Sierra Canyon não vai aguentar. Que nem ano passado, né, mano? Ano passado eles perderam pra... Foi Etiwanda ou foi Centennial? Nos playoffs, né? Foram eliminados. Acho que eles perderam pra Centennial. E depois perderam pra Etiwanda. Que rola tipo uma repescagem, tá ligado? Pros regionais. Pros States. 19x15, galera. Não sei, mano. Esse time de Sierra não... Olha a defesa, moleque. Vai embora. Rasga, rasga, rasga. Pica... Ele fez certinho. Ele trouxe pra dentro. Mas, mano, o time... Opa! Eeehê! Pode vir o que é jogo, hein? Mano, cheiaço o ginásio, mano. Já o moleque, ó. Pull up. Free throw. Caixa. Aí é muito espaço. Time out, hein, mano. E tome ele pressão quadratura. Mano, Sierra não tá nem aí. Não tá... Oh, oh, oh. Steel. Já era. Play. Essa pressão de Sierra quebra muito, mano. Mas cadê o Rimmel Lloyd, mano? É o 12, né? Cookies. Vai embora, vai embora. Hum, pega. Hiiii! Ok. Fechou, moleque. O Burnley tá grandaço, né, mano? Deve estar com quase 1,90 já, se não mais. Deve estar com 1,90 já. É, o Burnley tá na mesma zoninha, tá? Nada. Falta de ataque, mano. Yo! Sierra tá arrumando ideia, hein, mano. Você tá mostrando a torcida, mano. A torcida tá morta. A torcida tá morta. E tome de pressão, mano. Doesn't matter. 5! Sierra não dá pra fazer jogo difícil com esse timeco aí, não, mano. Skip pass. Nada. Defesa, defesa, moleque. Acabou. Acabou a bagunça. Acabou nada. Fala deles. Vamos armar, rapaz. Essa camisa 5 aí também, mano. Taca, Brownie. Wide open. Muito espaço. Eu tenho que meter essa bolinha. Boa bola, garotão. Então, vem, mano. Boa bola, mano. 23 é 23, galera. Cookies. Boa defesa, mano. Boa defesa. Mas a bola de parque viu ainda, hein, mano. Never mind. Aí o Rommel, pai. O Rommel é senior, né? O é junior também. Galera. Turn over again. Finish. Lá dentro. Pass. Chill out. Chill out. Caralho, ele estancou com duas. Ele é um cara. Caralho, mano. Agora a galera levantou, hein. Agora a galera levantou agora. Mano, acordou a torcida. Zero ball, hein. Entendi nada, mano. Acho que já voltou pro jogo. Rommel. That's too easy. Achei que o Avai ia pegar um rebondan aqui, mano. Ele foi pro caralho. Piscina. Time out, mano. Pede alguma. Tem, mano. O professor não pediu time out. É, mano. Bola presa. Que hustle, hein, mano. O jogo tá pegado, filho. O jogo tá pegado. 29, 26, mano. Se erra, segue atrás. Dois segundos. Quick bucket agora, hein. Tem que ser rápido. Ah, o Mike Price tá jogando, mano. É o camisa 5. O camisa 5 é o Mike Price. Levantou. Nobody. Deu foul. Guardou. Hum, é one, é one, hein. Sobrou, galera. No high school, eu acho que dá. Da sexta à oitava falta. Ou da sexta à décima. Enfim, é o bônus que eles chamam. Você bate um lance livre só. Entendeu? Se você sofreu uma falta fora de um lance, for bater lance livre estando no bônus. Se você errar o primeiro, já tem rebond. Se você guardar o segundo, você bate mais um. Vamos para o second half. Parque viu o second no jogo, mano. O pivôzinho tá chato. Guilherme é cheiro. Vamos, 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 vamos. Hum, já era. Vamos, levanta. Tá bom. Vamos respeitar o ambiente. O jogo tá pegado ainda. Esse é o jogo que se erra, mano. É a defesa forte saindo no contra-ataque, mano. Defesinha, vamos lá. O Brownie tá perturbando, hein, mano. What happened? O que houve, mano? Joga, Brownie. O Brownie só fez o quê? Dois pontos. Três. Só que ele é uma, né? Amari. Too little. Vamos. O Amari também não entrou no jogo ainda não, galera. Com todo respeito. Hum, já quebrou a pressão. Já era, hein? Recuperou, mano. Good day. Vamos, vamos. Floater. Não tem essa bola. Vamos embora, vamos embora. Já era, hein? Se deixar a serra jogar no contra-ataque, galera. Mike Price. Dine. Hí. Léi. Boa bola, mano. Esse pivôzão também vem correndo, filho. Esquece. Pressão. Alho, mano. Que loucura, hein, Jair? Wide open. Não demoraram, hein? Demoraram, hein? Deu um mole, mano. Deu um mole. Perdeu o contra-ataque. Estão sentindo a pressão já. Estilo do jogo dos caras já mudou. Já andou. Come on. Brumel. Chama. Tenham. Tenham. Na cara, mano. Faz break. Pregado, hein? O 20 vem correndo pra caramba. Se ele pula, é um ânimo. Se ele pula pra pregar, ele pega, mano. É um ânimo. Ah, 37 e 32, galera. Nada feito, mano. Amarie é bom. Come on. Ele tá jogando lá embaixo, mano. Porra, ele tá levando todas lá embaixo, mano. Fazendo um trabalho sujo. E o Chayodan não está jogando de novo, né? O Chayodan que faz, mano, muita falta nesse time. Ele é o power forward, né? O 4, o divosão desse time. Joga muita bola. Boa bolinha, hein? Pula. Mano, 5 pontos, galera. Pula, mano. Se ele já tá passando mal pra esse timeco, mano. Põe um dos melhores times da gringa, galera. Olha isso aí. Tem que roubar a bola desse moleque, mano. Fal. É, Brownie. Tá arriscado os caras perderem de novo no playoff, mano. Eu não acho que eles ganham do Jared McCain, de Centennial. Olha lá. Backdoor. That's too easy. WTC. Ah, o Carlinhosão já pegou estancado, mano. Tem que respeitar esses moleques também do Parkville, mano. Pelo amor de Deus. Vamos amar ele. Jogar. Vai chamar o Romel. O Romel Lloyd é o que chama mais a resposta, pô. Vamos amar ele. Sim, eu rio, moleque. Aí, chutou o balde, mano. Sorte que o Pivozão é muita bola. Romel, não que errou. Pula upzinho. Mano, o Maribel é o último ano de high school dele, mano. É o número um da gringa, porra. Mas ele take off alguns jogos. Quando ele precisa, ele take off. Pra baixo. Vamos. Aí. Vamos. Deixa a bola. Larga a bola. Larga a bola. Impressão. Yeah. Time out. Time out. Porra, mano. Abriu sete pontos, galera. Depois dá pra ver no placar quantos pontos cada jogador tem, né? Tentar prestar atenção depois. Time massa, mano. Mike Price também é sophomore, eu acho. Freshman? Acho que é sophomore. Ranqueado também, mano. Time, mano. Completo. Mas, mano. Em jogo, tá ligado? Em quadra, mano. Aí, como é que é? Como é que é a pressão desse time fácil assim? É só sair passando a bola, mano. Mano, se passar a bola bem, não perde, mano. Caminho, pass. Vamos jogar. Ele entrou no jogo. Deixa eu só falar dele, galera. Parece que ele tá me escutando. One on one, hein? Oh, Price. Uh. Pequizinho. Oh. Gera. Tu. Contra-ataque já era, mano. O jogo de serra é isso, galera. É pressão, é zona com dobra. Uh. Brownie. Brownie. Airballzinho no Floater, Brownie. De frente pro ar, mano. Boa répera. Nada. Tá valendo. Cookies. Boa defesa, mano. Eles tão na zona também, galera. Repara. Poykiville tá na zona. É uma... Caralho. É uma 12? É um, dois, dois. Eu acho que eles tão fazendo. Aí tá... Tá sobrando espaço no lado fundo, filho. Boa dobra. Boa dobra. Re-terra-lou. Deu foul, mano. Foi foul, mano. É pressão porrada. Olha essa pressão aí de serra. Pressão porrada. Dobrou, porrada. Galera, triple in game, mano. Nove segundos pra acabar o terceiro quarto. Nada definido. É, mas galera, por porra. Olha pro Brownie tá engolindo esse armadorzinho aí, mano. O próprio Mike Price era pra tá engolindo esse moleque aí. Cara, esse moleque joga de feio. Estou um balde, mano. É, tava estourando. Mas ele puxou consciente, mano. Último quarto. O Brownie é camisa zero e o Amarie é camisa dez. Eu quero ver depois que apareceu o placar quantos pontos eles terminaram lá. Vamos jogar, hein. Último quarto. O Brownie eu sei que só fez aquele armazinho lá. Vamos jogar, Mike. Sem saber o que fazer, hein, galerinha. Alguém vai ter que chamar a responsa. É ele mesmo. Soft shot. Bom rebote. Wide open. Aí ele não erra. Mais um rebote dele. Chanta. Pô, a gente quer ir na marmita e chanta. Pibozão é brabo, mano. Joga muita bola, mano. Ele a gente assistiu ao vivo, né? Quando a gente foi lá. Contra o Mike. Do pass. Tocou. A falta não foi do quinze. A falta foi do dois, mano. Não deixa atacar, não, hein. Ó. Tá arrumando ideia. Ai, mano. Só tijolada. Acontece. E os moleques estão no jogo, bro. Cadê o bro? Zero. Zero pontos? Não, ele tem um in-one. Jamball. O Amari quer jogo, mano. O Amari quer jogo. Pressãozinho, hein. Agora mudou pra individual se erra, mano. Finalmente. Rip them. Give me that shit. O Amari é muito brabo, mano. Olha onde ele foi buscar essa bola. All the way. Time. Fecha. Come on. Que tocaço do Amari, brother. Na moral, mano. Que ajuda, mano. Que tempo de bola. Defense. Clempado, hein. Clempa. E a dobra, mano. Tá chamando a dobra já, o Amari, ó. Na ajuda. Ai, é muito espaço, mano. O line fundo do bolazinho, mano. Sozinho. Dockis. Já era, hein. Acho que agora já era, hein. E veio o Rommel, mano. Um dos melhores desse time também, tá. Pouco hype, muito basquete. Cross. Give me those. Ah, olha que defesinha, hein. Vai encarar. Encarou ele desistindo no meio do caminho, pai. Showtime. Vamos, Amari. Hey. Yes, sir. Acabou, hein. Top up. Gigi's. Pena tá puxando essa já. Pô, perdeu na bobeira também, Parkville, hein, mano. Aí, mano. Olha esse time rodando ataque. Vai tacar. Rabinho de cavalo. Nada. Hell, não. Olha que loucura, mano. O moleque caiu no chão. A bola caiu em cima dele, mano. Gigi's, galera. Amari no banco já. Brony no banco. Já entrou a molecadinha de Sierra. Tomando topo, hein. Cadê o Shai? O Shai tá bem ali do lado do... Do Amari e do outro moleque ali. O Brony gasta tanta onda, mano. O Brony é muita resenha, mano. Mas, ó. Performance nada convincente de Amari, de Brony. De ninguém de Sierra Canhão, mano. Mas é isso. Vitória. Continua invictos. Invictos não, né? Uma derrota apenas na temporada inteira. É isso aí, família. Essa foi a estreia de Sierra Canhão em 2022. Lembrando que esses torneios que eles enfrentam em escolas de outros estados são torneios amistosos que contam para o recorde geral das escolas, né? No high school na temporada. Mas o que vale realmente é só a performance deles contra as escolas da Califórnia, do distrito, da região ou do estado. E aí entra playoff e eles disputam para ser campeões dos states, da divisão deles, da Califórnia. É isso aí. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, mano. O que vocês estão sentindo aí do Amari. Que tá pra terminar o high school agora, hein, mano? Maio, junho. Acabou. E ele vai estar em UCLA na temporada que vem. Vamos estar acompanhando o Amari Bailey, de fato. O Brony James tem mais um ano por Sierra Canhão. Antes de decidir o que vai fazer, se vai pra colas, se vai pra profissional. Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima, meus upers. Yeah, sir. Sierra, mano, não vai aguentar esse ano não, hein? Tô falando. Pode anotar o que eu tô falando. Esquece. Sir, yes, sir.